Bom gente, então para fazermos aqui esta receita, a gente vai precisar de 5 litros de água em temperatura ambiente. Esta é uma receita muito econômica, muito potente e que você pode até mesmo fazer para vender. É uma excelente oportunidade, uma excelente economia para o seu dia a dia. Depois que eu coloquei aqui 5 litros de água, a gente vai colocar uma água oxigenada 40 volumes, tá bom? Você pode colocar menos também, é 30 volumes ou de 20 volumes, não tem problema. De 40 volumes é melhor porque ele é ótimo para remover odores fortes de urina e eliminar mal cheiro dos ralos, tirar mal cheiro do canil e etc. Então você pode mexer aqui, o legal dessa receita, gente, é que ela é muito potente, muito potente, muito eficaz, mesmo sendo poucos ingredientes. Acrescentei aqui 3 colheres de sopa de bicarbonato, a gente sabe que o bicarbonato ele branqueia e sem falar que ele é um ótimo bactericida. Para desengordurar o nosso chão, vamos utilizar aqui 200 ml de detergente, pode ser qualquer um do seu interesse. Essa receita é super eficaz, desengordura o chão. Se você tem bastante animais na sua casa, se você tem bastante cachorro, se você tem um lugar onde você tem animais de estimação, essa receita é super eficaz, viu gente? Remove muito, de verdade, mal odor. Coloquei aqui 200 ml de vinagre branco de álcool. A gente sabe que o vinagre, ele tem vários benefícios e o melhor deles é a economia, né? E sem falar também que ele tem uma alta concentração de ácido acético. Aqui ele já está pronto, você não precisaria colocar aqui mais nada. Mas como eu quero deixar perfumado, eu vou colocar aqui aromatizador cheirinho de lavanda. Se você não quiser colocar nenhum aromatizador, gente, não tem problema. O produto por si só já é muito potente, ele já remove gordura, sujeira, mau cheiro, desencar de rejunte, desencar de vaso sanitário. E eu gosto sempre de colocar aqui em recipiente, você pode pegar uma garrafa pet. Eu peguei aqui uma garrafa de um sabão líquido que eu tinha. Eu coloco dentro e como a gente colocou aqui uma água oxigenada, eu faço um furinho aqui na tampinha, ó. Pro oxigênio sair e a sua garrafa, ela não inchar, tá bom? Então isso aqui é super eficaz. E você pode deixar aí, ó, utilizar dessa forma aqui no vaso sanitário. Você vai ver o quanto limpa, o quanto branqueia e o quanto é super válido essa dica aqui. Esse aqui, gente, é um dos produtos mais incríveis pra retirar o mau cheiro. É, tem uma composição super forte, capaz de agir contra qualquer odor. Você pode testar na sua casa aí. E eu com certeza, você vai ter um excelente resultado. Como eu falei pra vocês, ele é maravilhoso pra você utilizar em canis, usar em vaso sanitário, usar em lugares sujos, desencar de rejunte. Faz e depois volta aqui e vem me contar o que vocês acharam. Não se esqueça de você compartilhar, pra que você também possa estar ajudando outras pessoas a encontrarem o conteúdo. E não se esqueça também de acompanhar o nosso Instagram. É só procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada por assistir o vídeo. Fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.